Agora usarei meus poderes para criar uma realidade onde o diamante é feito de Tadenita. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei pra vocês, e se o diamante fosse feito de Tadenita? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Essa é uma pergunta que todos nós já fizemos, do que o diamante é feito? Uns já pensaram nesse efeito do próprio diamante, outros já pensaram nesse efeito de Tadenita. Eu conheci um carinha que pensava que o diamante era feito de gelo, mas tipo, nada a ver, né? Só que ele não é feito nenhuma dessas coisas. O diamante é feito de silício, sim, muita gente não sabia disso, mas o diamante era um ser vivo baseado em silício. No caso do silício, ele tem sua certa rigidez. O Matt Wendt falou, né, que diamante é feito de um material que se assemelha ao diamante. Até por causa disso, ele tem esse nome, por parecer com diamante. Mas o silício, ele já foi quebrado várias vezes, né? Tipo, pela lata velha, atropelando, pelos insetos do Clancy, por som. Isso do som eu vou explicar mais pra frente, não tenho uma explicaçãozinha a mais sobre isso. A Tadenita, confirmada pelo Darwin Macduff, ela é praticamente indestrutível. Mas por que praticamente? Porque ela pode sim ser quebrada, né? Os mineiros do Vulcano tem umas picaretas especiais pra minerar a Tadenita. Também que ela pode ser moldada, né? Já que existe as Tidens, que são aquelas moedinhas de Tadenita. Existe o carro de Tadenita, entendeu? Então tem meios, assim, de quebrar, vamos dizer assim, quebrar, modelar a Tadenita. Mas ela é praticamente indestrutível. É o material mais duro conhecido do universo Ben 10. Tanto que é um dos poucos materiais que pode quebrar a armadura de um Pripyatossian B. Tipo, muitas coisas foram usadas ali pra poder quebrar a armadura do Pandor. Mas a única coisa que conseguiu quebrar foi a Tadenita. Assim, em Univese, os Krauss conseguiram, conseguiram. Mas a gente tem que levar em consideração que a armadura do NRG de Univese, que aquela armadura era mais fácil de se abrir, tinha a alça lá e tudo mais. O NRG sozinho conseguia abrir aquela armadura. Então, é, ali faz sentido, né? Os Krauss conseguirem se abrir. Agora, a de supremacia, né? Em supremacia, a armadura do Pandor, do NRG lá, foi apenas a Tadenita que conseguiu rompê-la. Entendeu? Então, isso mostra que ela é bastante resistente. Aí, os Petro Sapiens não são feitos dela e nem o próprio planeta. Petrópia também não é feito de Tadenita, já que ele foi destruído. E também confirmado pelo Dawn Macduff que a Tadenita não veio de Petrópia. E, assim, não foi revelado, confirmado o que é feito Petrópia. Mas, a gente pode assimilar a ser feito do próprio material dos Petro Sapiens. Ou seja, ser feito de Silício. Não é uma questão, assim, lógica, né? Tipo, a Petrópia tem uma cor, assim, semelhante aos Petro Sapiens. Então, a gente pode considerar que ela é feita de Silício também. Mas, e se o diamante fosse realmente feito de Tadenita? Tipo, do clássico, a gente tivesse pensado nisso e tudo mais. Então, como é que seria? Bom, todas essas coisas que eu falei, né? Que o diamante, ele foi quebrado. Ou, por exemplo, a armadura do Vilgax não seria quebrada. E sim, a própria armadura do Vilgax seria quebrada pelos socos do diamante. Ele seria muito mais apelão do que ele é. Sendo um dos aliens mais fortes dos 10 originais do Ben. Juntamente com o Fantasmático, que a gente sabe que ele é muito poderoso. E até mesmo o Chama, né? O Chama é um alien que o Ben tem muito domínio. Pode fazer teletransporte de fogo e tudo mais. Diamante, ele é um alien que o Ben treina muito. A gente vê isso ao decorrer da série. É mostrada a cena, o Ben treinando com ele. Então, realmente, o diamante é um alien que o Ben tem bastante domínio. Sendo feito do Tadanita, os seus materiais serão muito mais eficientes e eficazes do que eles já são. Eles não seriam quebrados ali. Só que assim, eles teriam que fazer um plot para o diamante não ser invencível. O Vilgax, ele lutaria contra o diamante, mas ele não ia perder. Por quê? Por causa que o Vilgax, ele teria um ódio, um rancor pelos Petro Sapiens. Porque se fosse assim, se o diamante fosse feito de Tadanita, então, todos os Petro Sapiens seriam feitos de Tadanita. Obviamente, seria uma espécie rara até, né? Porque tipo, Tadanita, material mais duro, mais exigente do universo, né? Então, eles seriam uma espécie rara. A própria Petrópia seria feita de Tadanita. Petrópia não seria destruída. Quando o Vilgax fosse lá, para destruir Petrópia, ia resistir ali à explosão. E os Petro Sapiens, como foi revelado, eles podem absorver energia. Eles absorveriam toda aquela energia aqui, que era para explodir Petrópia. E iriam redirecionar no Vilgax. Assim, o Vilgax seria quase morto. E esse boato, assim, de que os Petro Sapiens venceram o Vilgax, seriam espalhados pelo universo. E o Vilgax ficaria com essa má fama, assim, tipo, ah, perdeu para os Petro Sapiens. Então, o Vilgax ia realmente ter um ódio muito grande dessa espécie. E quando ele visse o Ben transformado no diamante, ele já ia ficar com raiva, assim. E era isso. Os caras tinham que fazer um plot ali, para no episódio, o Vilgax conseguir derrotar o diamante, baseado nesse ódio que ele tem e tudo mais. Para o diamante não ficar invencível, porque senão ia ficar sem graça, né? Outra coisa que também seria influenciada nisso seria o Tetrax. Porque se o diamante é feito com a Danita, obviamente o Tetrax também seria. Então, isso faria com que ele fosse muito mais imponentão no episódio. Tipo, ele não precisaria fugir do Krab, do 6-6. Não, ele poderia derrotar ele de boa, por causa que ele ia ser muito mais apelão ali, tendo os materiais inquebráveis. Porque o negócio do som, que eu disse que ia explicar, né? Foi falado, foi confirmado que o eco-eco, se ele chegar a uma certa frequência de som, ele pode sim chegar a quebrar a Tadenita. Na série foi mostrado quebrando o silício, o material do diamante. Que eu acredito que seja mais fácil para ele, né? Eu atingi a frequência sonora do silício. Agora, a Tadenita, como é muito mais rígida, eu acho que tem que chegar a uma certa frequência específica para poder quebrá-la, entendeu? Então, seria mais, vamos dizer, mais complicado. Ou seja, se o Krab, se eles tivessem algum aparato, alguma forma de utilizar uma frequência sonora, eles poderiam sim usar isso contra o Tetrax. Mas como o Tetrax já é cheio das coisas, dos aparados e tudo mais, eu acho que ele poderia defender disso aí, entendeu? Então, ele seria bastante imponente, mais do que ele já é originalmente. E também isso iria influenciar na sua conduta, porque, pensa, no original, ele era um caçador da recompensa, beleza. Mas ele optou para o lado do bem, tanto que ele virou amigo do bem. Ô, meu Deus, que piada. Por causa que, ah, teve um negócio sentimentalismo, o seu planeta foi destruído, ele teve uma perda, entendeu? Então, ocasionalmente, ele ficou do bem. Mas, aqui, como ele não teria a perda, o planeta não seria destruído nem nada, então, ele continuaria sendo do mal, né? Optando por esse caminho, sendo um caçador da recompensa, não ia ser o amigo do bem. Tudo isso aconteceria por causa de uma simples alteração aí, que foi o diamante ser feito a Tadenita. Tudo isso iria acontecer. Não sei, eu acho que isso iria afetar até no filme do bem, nesse Corrido Contra o Tempo, né? Por causa que o diamante lá também seria feito a Tadenita, mesmo sendo uma alternativa, mas, na época, era canon, né? Na época que o filme foi lançado, ele era considerado canon. Só depois, no Supremacia, ele é considerado um filme not canon. Mas, mesmo assim, o diamante lá seria feito a Tadenita, ele ia usar os projetos dele lá no Ion, e, assim, no original, os projetos se quebram, né? Porque eles não são feitos a Tadenita. Mas, aqui, como eles não se quebrarem, eu sei que não a Tadenita, cara, eu acredito que o Ion teria que fazer aquele negócio da ilusão, que ele fez com chama, né? Que fazia uma ilusão que ele morreu. Aqui, com o diamante, ele sendo feito a Tadenita, eu acredito que ele também teria que fazer isso. Mas, vamos pensar em uma outra possibilidade. E, se o diamante só fosse feito de Tadenita a partir do Fosso Alienígena? Tipo, no clássico, ele seria silício mesmo, mas, no Fosso Alienígena, eles colocassem isso do diamante ser feito de Tadenita. Cara, isso ia ser legal, por causa que ia dar um plot mais sólido para o diamante cromatizado. Tipo, através da cromatização do diamante, ele agora se tornar de Tadenita. Meio que a cromatização fortificaria ele para substituir os seus genes, que, em vez de serem silício, seriam feitos de Tadenita. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando como é que funciona a cromatização do diamante, se você não viu, clica aí no card. Mas, eu acho que seria da hora, por causa que muita gente não concorda com o Ben ter derrotado o Vilgax como diamante, por causa que, ah, o diamante perdeu para o Vilgax no clássico, então, no Fosso Alienígena, não faz sentido. Cara, assim, na minha opinião, faz sentido sempre por causa do negócio do treinamento, né? Tipo, o próprio diamante falou, eu já treinei muito com esse aqui. O Ben tinha uma experiência utilizando esse C.A., então, para mim, faz sentido ele ter vencido o Vilgax. Mas, aqui, ele sendo feito Tadenita, seria muito mais fácil ele vencer o Vilgax, o projeto dele não ia se quebrar e tudo mais. Nós, telespectadores, saberíamos, né, que o diamante é feito de Tadenita, por causa que o Kevin, ele ia ver, por ele manjar dessas coisas alienígenas, ele já ia perceber logo, nossa, você agora é feito de Tadenita, entendeu? Isso poderia alterar alguns episódios, como, por exemplo, o episódio Quem tem mais para aturar. No caso, em vez do Pando, ir atrás de várias pessoas, para ver quem é que ia quebrar a armadura dele, ele ia atrás do próprio Ben, porque ele ia saber que o Ben tem o Petrossaco, ele está interessado na transformação. Poderia ser um plot assim, só que, no final, quem ia fazer a merda ia ser o Kevin mesmo, ele mesmo absorver ali o diamante, aí abrir na armadura do Pando. E, em Omniverse, eu acho que seria legal o Ben ter dois diamantes, o convencional, baseado em silício, e o diamante cromatizado. Como eu falei no vídeo aqui, explicando a cromatização do diamante, o Asimuth não tem B.O. com o diamante cromatizado, já que é um processo natural, mas eu expliquei bem direito isso no vídeo. Então, ele poderia permitir com que o Ben tivesse os dois diamantes. Ele não permitiu que tivesse os dois glutões, o glutão puro e turvo. Então, eu acho que seria legal ele ter o diamante silício e o diamante tadeneta. Seguindo por essa possibilidade, a tadeneta existiria sim em Petrópole. Ela poderia existir nas camadas mais profundas do planeta, onde tem os antrossapiens, alguma coisa assim. E aí, quando foi feita a cromatização, o sujilite, ele tem o backup de todo o planeta. Então, obviamente, também teria a tadeneta envolvida. Então, por isso que ele colocou para o diamante, ele ser tadeneta, que o diamante foi o cara que reviveu os petrossapes e tudo mais. Então, para ele ser bem fortão e conseguir alcançar o seu objetivo, ele teve que ter os seus genes modificados para substituir o silício pela tadeneta. Bom, mas agora vamos falar de money. Porque assim, no original, o Dereck falou que o material diamante não tem um valor no mercado. Ou seja, é por isso que o bem, ele não usa o diamante para ficar multimilionário, por causa que o silício não vale nada. Mas aqui, como ele seria feito a tadeneta, cara, a partir do momento que o bem soubesse que a tadeneta é muito valiosa, tem um valor no mercado, ia usar isso a seu favor. Até o próprio Kevin poderia se aproveitar de sim em UAF, em Omnivest, que toda vida que você quebrar o meu carro, você vai ter que virar o diamante e me dar um buscar quem tá a tadeneta aí. E o próprio bem poderia usar isso para ter o seu próprio quartel-general, umas coisas assim. Ou eles poderiam fazer um plot para o bem não ficar multimilionário com o diamante. E seria assim, os osmosianos, eles têm a lei de conservação de energia, né? Porque se eles absorveram muita energia, eles ficam insanos e tudo mais. Então, com os petro sapiens, poderia ter a lei de conservação da tadeneta. Ou seja, os petro sapiens não poderiam usar da tadeneta o seu próprio material como moeda de troca. Então, se eles fizessem isso, eles seriam condenados à morte. Imagina aí um episódio que o bem, ele usasse o diamante, que aí ele comprasse alguma coisa com o material dele, aí alguém dedurasse. Eu acredito que o Ardith, mano, é caro do Ardith dedurasse essas coisas. Tipo, ainda mais se ele ganhasse alguma coisa em troca. Obviamente, ele não ganharia tadeneta, né? Por estar dedurando isso para os petro sapiens. Mas os petro sapiens poderiam dar uma outra coisa, umas joias mesmo, né? O Ardith ia lá, dedurava o bem, aí teria que passar por alguma coisa ali, sei lá, lutar, não sei. Mas, no final, ele ia aprender a lição que ele não usaria o tadeneta do diamante como moeda de troca. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pedem muito para eu fazer IC de B10, tá? E mais um. O outro que eu fiz foi o do Azimuth. E se o Azimuth gostar da sua mão, se você não viu, clica aí no carro. Mas, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você já seja membro. Ative o sininho. Falou e tchau! Tchau!